Negras tormentas agitam os ares, nuvens escuras não nos deixam ver, e ainda que nos esparem a dor e a morte, contra o inimigo nos chama o bem... Uma onda de intolerância vem ganhando força nos últimos anos. A disputa cega de partidos pelo poder reflete o que existe de pior em extremos da sociedade, o fascismo do capitalismo. Mas que porra é esse fascismo? Da onde que isso existe sua louca? Você pode me perguntar. O fascismo tá, quando o povo pobre é atacado, os trabalhadores e trabalhadoras, os estudantes, as mulheres, os lutadores e lutadoras do nosso dia a dia em todas as esferas como agora. Os movimentos sociais estão sofrendo ataques, sedes sindicais, organizações populares, centros estudantes. Isso é o traço claro do fascismo seu louco. E a meta deles é destruir a mobilização popular e promover intolerância. Querem nos fazer engolir a bosta da sua moral e bons costumes. O fascismo não está restrito no âmbito político, com leis conservadoras e que prejudicam as liberdades. Esses ataques se propagam nas ruas, diariamente, violentamente. E eles têm aval do Estado conservador, através de um sistema que só julga e criminaliza o nosso povo. Propagam ódio contra imigrantes, contra homossexuais, contra os negros, contra nordestinos, contra movimentos de esquerda com ou sem partido político. O fascismo está na mídia burguesa, que tenta manipular o povo, criminalizando os movimentos, tentando fingir uma imparcialidade. Por isso precisamos nos organizar e nos mobilizar galera. Precisamos unir todos e todas que já estão se articulando diariamente e somar com quem ainda não entendeu a importância de identificar o mal que é o fascismo. Só com uma mobilização em unidade poderemos organizar frentes populares horizontais, autônomas, anticapitalistas e antiterárquicas. E visam a conquista de um mundo melhor. O momento requer uma frente única antifascista que demonstre força e organização. Assim como os antifascistas se uniram no passado para derrotar o integralismo, um fascismo disfarçado, chegou o momento de voltarmos para as ruas em peso. Nossa luta não tem fronteira. Não queremos promover a violência, mas sim marcar a nossa posição firme contra qualquer ataque às liberdades. Vou recitar um poema, se liga. Sem dirigentes, sem líderes, sem partido, nem racistas, nem patriarcado, nem pátria ou patrão. Contra toda forma de opressão. Seja o Estado de direita ou de esquerda, todo Estado é fascista. E fascistas não passarão. Arrasei. Só lembrando, não há espaço para oportunistas e nem para palanque partidário. A marcha não é desfile partidário nesse ano eleitoral. Substituam as bandeiras de seus partidos, pelas as das ideologias que os formam. Recomendo bom senso e coerência aos militantes de partidos de esquerda ou a coxinhas enrustidos. O dia 30 será gigante. Será nacional. Esperamos a contribuição de vocês para isto. Essa democracia dentro da instituição burguesa não nos representa. Nunca saímos das ruas, contra os ataques dos governos entreguistas e contra os golpistas da burguesia. Nos de baixo sempre estivemos no fronte, dando sangue pela libertação do nosso povo e não vai ser agora que isso mudará. Nossas lutas não cabem nas urnas. Criar um poder popular. Estarei nas ruas sábado, linda e maravilhosa. Até lá. Muita tesão e autogestão.